Nesse episódio 14 da quinta temporada do The Flash, chamado Cans and XS, nós descobrimos uma coisa que nós na verdade já sabíamos e só confirmamos. Que cagar a linha do tempo é hereditário, é coisa de família. Nossa amiga Nora West Allen viajou 52 fucking vezes no tempo. Mano, você vê que o negócio foi sério quando até o Barry se surprende e falava Caramba, nem eu, mano, consegui isso, véi. Será que foram geradas 52 novas linhas do tempo? O que que vai acontecer? Qual a diferença dessas viagens que a Nora fez pras viagens usuais que o Barry faz hoje aqui no Linha do Tempo Repórter? Linha do Tempo Repórter é demais. No Flash Repórter! Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. O que aconteceu nesse episódio é o seguinte, né? O Cisco tava criando a cura Metal Man. E aí você viu que se fosse aqui na Terra, ia demorar 29 dias pra cura ficar pronta porque precisa de maturação, né? Eu não entendi direito, eu sei que ia demorar pra ficar pronta aquele negócio. E aí o Sherlock descobre que se ela ficasse lá na Speed Force, ia demorar uma hora só, né? Por causa das coisas climáticas, enfim, da energia que a Speed Force lá tem, por causa do tempo. Enfim, ia ser uma hora que ia demorar pra ficar pronta. E aí o Barry, né? Inteligente que é, pensou. O que pode acontecer de ruim em uma hora? Aqui na minha ausência. Bom, se fosse qualquer outra série normal, em uma hora não ia acontecer nada. Aí ela rapidinho voltava. Mas estamos falando de The Flash, né, meu amigo? Qualquer minuto que você passa aí despercebido, pode cagar dentro do tempo. Ai, mano, que bosta, né, velho? Tipo, tava pelo menos duas semanas sem acontecer nada. E aí uma hora que... Justo nessa uma hora que o Barry ia ficar fora, o Cicada tinha planejado se vingar da Iris, né? Ele investigou quem era a Iris. Porque a Iris ameaçou ele no outro episódio de deixar ficar assim, não é mesmo? E aí nessa hora que o Barry foi pra Speed Force, ele ia sequestrar a Iris? E aí quando a Nora e a Caitlyn, a Nevasca, fossem salvar ela lá, o Cicada matou a Nevasca. Misericórdia. E aí a Nora, cara, ela ficou desesperada, velho. E por causa da situação ali, a Nora ficou nervosa e tal. E ela fez o tempo voltar. E aí ela tentou salvar a Caitlyn de novo. Só que aí o que aconteceu? O Cicada pegou o Ralph. E aí ela tentou salvar o Ralph, deixando a Iris e o Ralph lá no Star Labs. Só que aí o que aconteceu? O Sherlock foi sequestrado. E aí o Sisko morreu quando foi salvar o Sherlock. E aí ela tentou deixar todo mundo lá no Star Labs. Sisko não vai pra encontro, o Sherlock não vai e tal. E o Cicada foi atrás da Cecil. E aí ficou nessa brincadeira, cara. Ela foi voltando e tal, e ficou 52 vezes. Até que, até as pessoas, ela viajou tanto tempo que até as pessoas, né, até o Sisko também, porque ele tem os poderes de vibraria nos tempos anteriores e tal, descobriu que tava dando merda. Que ela tava voltando no tempo. Ela tava muito nervosa também. E aí, cara, uma pergunta que muita gente me fez é se ela realmente criou 52 novas linhas do tempo. Porque a gente sabe que quando o Barry viaja no tempo e tal, ele criou ali um tempo alternativo. Será que isso aconteceu mesmo? Antes da gente entender isso, cara, é muito importante que você deixe o like aqui nesse vídeo pro YouTube sempre te recomendar os vídeos do canal. Você sempre receber, assistir, porque senão ele não te manda mais. Então deixa o like, comenta aqui, cara, o que você tá achando, suas teorias e tudo também, pra você tá engajado no canal e te mandar os vídeos. E se você ainda não for um hero maníaco, mano, se inscreve aqui no canal pra você também. Receba mais uma coisa pra você ver. Faz tudo, ó, se inscreve, sininho, like, comenta e é isso aí, você vai receber, beleza? Vamos lá agora, vou explicar pra você direitinho essa coisa da linha do tempo. E como sempre, eu quero deixar avisado, ó, é bom que você limpe a sua mente, não pense em nada, porque senão o seu cérebro vai bugar, você pode ter um AVC, enfim, entendeu? Se concentra aqui, ó, esquece de tudo agora. Vamos lá, que o negócio é complexo. Então, cara, a resposta pra se a Nora realmente criou 52 novas realidades é não. Ela não criou novas realidades no tempo. Sabe por quê? É o seguinte, o Barry, quando ele viaja no tempo, ele viaja através da Speed Force. Ele abre um buraco de minhoca, entra na Speed Force e através da Speed Force ele vai pro tempo que ele quer, entendeu? Porque a Speed Force é uma força extradimensional, então pra ela não existe tempo, ela tá presente em todos os tempos e tudo mais. Então o Barry pode usar ela como um caminho pra voltar pro tempo que ele quer, entendeu? É assim que ele faz pra viajar. E aí o que que acontece? Ele volta no tempo, né? Ele sai da linha do tempo dele e vai pra um outro tempo que ele também está presente. Então ele sai de uma linha do tempo e vai pra outra através da Speed Force, entendeu? E isso não altera o fluxo do tempo, entendeu? Ele que entra lá como intruso. Então ele mexendo nisso, ele acaba quebrando o espaço-tempo contínuo, igual ele falou. E lembra aquela historinha de Legends que quando você interage com a versão de você mesmo do passado, dá muita merda? Então é exatamente isso, porque ele não mexe no fluxo do tempo. É ele que sai de um tempo e vai pra outro, entendeu? Já no caso da Nora, é bem diferente, porque ela tem uma habilidade de fazer o tempo retroceder. Então aí sim, quando ela usa essa habilidade, ela mexe com o fluxo do tempo. Você já ouviu falar da teoria da relatividade de Einstein? Então, nessa teoria, existe uma coisa chamada a flecha do tempo. Que é basicamente assim, ele diz que o tempo só segue em uma direção, entendeu? Só vai pra frente, só vai pro futuro e tal. É tipo assim, das coisas... a tendência é sempre dar ordem pra desordem, entendeu? Se eu pegar esse copo aqui e jogar ele no chão, ele não vai quebrar porque ele é de plástico. Mas se ele não fosse de plástico, se fosse de vidro, ele ia quebrar e ele não ia voltar pra minha mão, bom, entendeu? Porque o fluxo do tempo é assim, as coisas quebram, entendeu? É sempre dar ordem pra desordem e o tempo não volta. E quando o Barry viaja no tempo pra Speed Force, ele não tera esse fluxo. O tempo continua indo pra frente. Ele que viaja e bagunça tudo. Já no caso da Nora, ela consegue fazer esse fluxo voltar, entendeu? Então, com o fluxo voltando, o que aconteceu acaba meio que desacontecendo. Aquilo não continua mais, aquela linha do tempo não vai pra frente porque ela faz a mesma linha do tempo voltar. E ela não faz isso através da Speed Force, não faz isso através de nada. É uma habilidade dela. Então, tudo que aconteceu acaba desacontecendo. E aí, quando ela para de fazer o tempo retroceder, acontece de novo com ela ainda retendo as memórias. Porque, enfim, ela que é o agente causador de tudo isso, né? Então, o que aconteceu é que ela fez o tempo voltar 52 vezes. Ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. 53, na verdade, né? Contando pra última. E isso tudo na mesma linha do tempo. Ela não criou outras igual o Barry quando viaja. Ela não fez nenhuma viagem no tempo. Ela fez o tempo voltar, entendeu? Não, tá. Ela viaja no tempo. Quando ela vai lá pro tempo do Tano, quando ela viajou, beleza. Aí sim, ela vai através da Speed Force. Mas, nesse caso, foi diferente. O tempo correu no sentido inverso, entendeu? E aí foi por isso que ela não encontrou contra a versão dela. Não foi criado um resquício do tempo. Porque ela não mudou de linha do tempo, entendeu? E aí isso aconteceu porque ela é meio estabanada. Ela não sabe controlar direito essa habilidade. A gente viu que ela até conseguiu controlar, fazer o tempo ir devagar. Pra dar tempo dela posicionar o cicada. Pra dar, acertar a própria cicada. Nessa hora, ela conseguiu ter um controle bom. Mas ela voltou daquele jeito porque ela não controla ainda, entendeu? Isso é parecido, cara, com o que o Barry fez no episódio 15 da primeira temporada. E no 8 da segunda, né? Que ele tá ali com... Caramba, todo mundo vai morrer. Ou todo mundo já morreu. Igual no do Arrow, que ele teve o crossover lá. E aí ele consegue fazer a linha do tempo reiniciar, cara. 24 horas. Ali também ele não viajou no tempo, né? Igual ele faz. Porque senão teriam outra versão dele. E ele também não entrou na Speed Force. Pra poder abrir o buraco de minhoca e sair no tempo que ele quer. Igual ele faz normalmente. Então, cara, ali... É assim, é um negócio que eu não sei explicar o que é, né? A única possibilidade que eu vejo é que ele também tem essa habilidade que a Nora tem. Só que ele não desenvolveu. Ele não sabe o que é. Ou sei lá, ele só consiga fazer a linha do tempo voltar pra um ponto específico. Mas ele não consegue fazer o tempo ir mais devagar e mais rápido igual a Nora, entendeu? E aí no final ele repete pra Nora aquele mesmo discurso que o Jay falou pra ele, né? Da caneca e tal. Você vê que é uma coisa que vai passando de geração pra geração. Porque o Jay é o pai do Barry, só que de outra terra, né? E o Barry é pai da Nora, dessa terra mesmo. Então é legal, sabe aqueles conceitos que vai passando de pai pra filho, de família e tal? Entendeu? Uma geração de velocistas. Não caga a linha do tempo. Mas não adianta. Mas aí, cara, pelo que eu entendi, o que ele fala pra Nora no sentido de... Que ela quebra o tempo e espaço contínuo. Não é do jeito que ele faz de criar outras dentro do tempo, né, mano? O maluco vai e cria uma e fala, ó, ele tem um ponto de ignição e ele vai criando outras. Ele fala no sentido que a Nora mudou um acontecimento que era pra acontecer normalmente porque ela conhecia o futuro, entendeu? Então ela realmente, mesmo não criando outras dentro do tempo, quebrou o tempo e espaço contínuo. Quando ela impediu a morte da nevasca. Aqui que ia morrer ali, né? E aí isso vai ter consequências. E aí, mano, falando dessa cena... Velho... Eu não acredito que eles não pegaram o Cicada ainda. Mano, o maluco... Eles querem mais... O maluco tava com a daga no peito, no chão, morrendo. A Nora não podia ter dado... E a Nora ficou parada lá olhando, tá ligado? Ela não podia ter dado um socão na cara. Ela ia pegar assim, ó... O Cicada tá aqui na frente dela, ó. Ela não podia ter pegado e... Mano, eu fiquei com muita raiva, velho. Era só dar um soco e aí ele ia desmaiar. Ela levava ele correndo pra cela do Star Labs. Por quê, meu Deus? Quem é que tá escrevendo esses episódios, mano? Quem é que tá escrevendo esses episódios, mano? Não, comenta aqui embaixo se você também ficou com raiva, velho. Ó, deixa eu me acalmar aqui pra continuar. E aí no final, né? Quando o Barry conta pra Nora que... Essas alterações dentro do tempo quebram o tempo e espaço contínuo. Aí a Nora vai lá questionar o Townie mais uma vez. Porque é outra coisa que ele não disse pra ela. Ela fala, como assim, velho? Me explica. E aí o Townie ficou com raiva, né? Ele fala, como assim você não tá me obedecendo, velho? Cala a boca, me ouve. Vai dar tudo certo. Eu mando isso aqui, tá ligado? É o banderinha do tempo. Falando nisso, oito... Falando nisso, hoje, dia 18 de fevereiro, é aniversário... Eu não sei se é aniversário porque ele nasce no século 31. Mas, enfim. É o dia de nascimento no futuro de Oberstownie. Então, parabéns pra você, Townie. Você tá preso aí, tá quase morrendo. Mas, parabéns. Todo mundo merece um bom aniversário. Enfim, mas continuando aqui. A gente tá vendo que essa relação do Townie e da Nora tá dando uma ruída, né? Porque, primeiro, o Townie traiu a confiança dela quando ele não contou que ele tinha matado a Nora. Só a Nora mãe, né? A Nora avó da Nora. Ai, eu odeio o viagem no tempo. E aí, ela ficou desconfiada, né? Mas só que, mesmo assim, ele convenceu ela e ela voltou a obedecer ele. Só que, agora, mais uma coisa. Então, a confiança tá caindo. E o Townie tá percebendo isso e tá ficando bravo. Cada vez mais a Nora tá ali, entendeu? Saindo do lado dele, tá? E, por causa disso, o plano dele pode ruim. Você entendeu? É por isso que eu acho que ele tem um plano, cara. Por isso que eu acho que ele não tá querendo salvar e mudar o legado, coisa. E, cima nenhuma. Ele tem coisas ruins a fazer. Nós temos algumas teorias sobre isso no canal, se você não viu ainda, beleza? Mas é isso aí, cara. E agora, a Flash vai fazer um hiato. Vai entrar em pausa. Só volta dia 15 de março. Eu espero que eles peguem o Cicada. Mas, enfim, vai ser um episódio muito louco, cara. Vai ser a luta do Tubarão Rei com o Grod. Que a Nora citou no primeiro episódio dessa quinta temporada. Então, mais provavelmente vai ter análise da promo aí, sinopse, notícias do episódio, notícias de mais a série, teorias, informações. Então, fica ligado aqui no canal, beleza? E comenta aqui embaixo, mano, o que você achou desse episódio. O que você achou da Nora ter quebrado dentro do tempo. Se você acha que ela vai abandonar o Townie. E é isso, cara. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. É isso. Um beijo. E até a próxima.